Salve galera, Douglas Balenciária com mais um vídeo aqui para o canal de LikeAter, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês aqui a parte de número 3, beleza? Continuando aí, fazer as primeiras missões aqui do jogo do caderno de sobrevivência, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, na descrição vai ter a playlist completa com o capítulo número 1 e o número 2 para você poder acompanhar aí, beleza? Então vamos continuar aqui, galera! Está pedindo para a gente poder estar craftando aqui algumas coisas, tá? No manual aqui a gente vai clicar aqui, tá vendo? E a gente precisa, já concluímos aqui essa primeira missão e agora a gente precisa fazer isso daqui, pegar pedra, é... E vai dropar esses itens aqui que está pedindo, para isso a gente vai precisar de alguns recursos, deixa só eu primeiro aqui tirar esse arco e flecha, vamos ver, deixar aqui na mão mesmo Vamos pegar umas árvores aqui, tá galera? As primeiras árvores para a gente poder estar craftando aí um machado ou alguma coisa do tipo, ó Vou pegar essa árvore aqui Beleza, vale lembrar, ó, já peguei dois twing ali, que era o que estava pedindo, show de bola, agora a gente vai vir aqui na pedra A gente pode estar craftando, vamos ver se a gente consegue estar pegando assim, ó, um choco mesmo Então já concluiu, assim mesmo não dá para a gente fazer, tá galera? Não precisa nem estar craftando um machado nem nada O ícone aqui dá para a gente remover esses ícones aqui, tá galera? Caso você não quiser deixar o mapa muito poluído Opa, está até pedindo para a gente clicar aqui, ó Beleza? Ó, tem as opções aqui que você pode estar escolhendo, ó, de recursos, você pode marcar, desmarcar aqui, tá? Para não ficar muito poluído aí o seu mapa, se caso você quiser tirar essa opção, certo? Agora vamos aqui pegar a última pedra Vai no soco mesmo, tá ligado? Toma, ó, e concluímos aí as primeiras missões Muito legal mesmo, e está pedindo, já tem aqui uma coisa para a gente poder estar fazendo aqui, ó Beleza, ó Pegamos aqui, opa Só que não tem nada aqui Ah, galera, está aqui, ó A gente precisa estar caçando, beleza? E caçando osso Vamos pegar aqui o Arquiflash, então A gente encontra algum animal aqui, ó Para a gente poder estar fazendo a eliminação dele Deixa eu ver se esse daqui vai dar para a gente matar ele Ih, rapaz, olha aqui Nazareno Vamos caçar aqui que já tem um carinha ali caçando junto com a gente Vamos lá, vamos! 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 E aí Caramba, errei, velho. Olha lá, toma. Ah, foi bem na testa. Beleza, já conseguimos um. Agora vamos caçar o outro aqui. Beleza, já foi acertado também. Vamos ver se ele dropou aqui alguma... Ih, não dropou nada não. Dropou nada não, tá, galera? Ae, garoto. Conseguimos aí, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos voltar lá e ir pro helicóptero, tá? Tá pedindo pra gente estar voltando. Tranquilo, beleza? Tem algumas coisas que aparecem ali, tipo, ficar falando pra gente ir pra lá, mas... É meio confuso as vezes. Vamos aqui. Então, tio, chegamos na base. Agora tá pedindo pra gente craftar ali... Big Iron. Na bancada lá dentro, tá? Olha o barraquinho, mano. Depois eu destruí esse barraquinho. A idade, sendo que a tendência aqui é só mostrar as missões pra vocês, tá? Vou ficar na minha conta principal mesmo. Ah, a gente... Ah, a gente tem que pegar mais material aqui, tá, galera? Vamos... Vamos... Craftar aqui mais um. Deixa eu apertar o J. Ah, tá. Vou tentar pegar mais umas madeiras aqui, tá, galera? Até dropar o Twing. Prontinho, galera. Fui lá farmar lá mesmo, lá no... No mapa que liberou, tá? Peguei bastante pedra e... E madeira. Agora vamos ver se vai dar pra craftar aqui, ó. Mesmo, ó. Tá vendo? Eu peguei bastante. A gente tá pedindo três pra gente estar fazendo. Esse mesmo é três, tá? Então farme bastante e continue pegando as coisas lá. E aqui o craft. Perfeito. Vamos pegar tudo aqui. Agora tá pedindo pra gente produzir isso aqui, ó. A gente vai precisar de... Mais quatro osso, tá, galera? Então tem que pegar, tá vendo? Sempre pega um pouco a mais. Eu peguei só o que tava pedindo lá, tá? E agora tá pedindo pra eu poder tá farmando mais, tá? Pra gente tá fazendo aquele rifle ali. Então vamos voltar lá no mapa, lá. Fazer eliminação de alguns... De alguns animais lá, ó. A Faw Forest já liberou também, mas eu vou pra esse daqui, ó. Tá vendo? Tchau. 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 Vamos lá. 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 É que é muita carne aqui. O sua mano. Vamos lá. Vamos lá para a base. Prontinho galera, voltamos aqui, tá? Agora a gente vai precisar, vamos ver como é que vai fazer aqui pra gente produzir a arma. Pra lembrar que pra você produzir ela, galera, você vai precisar do craft de nível 2, tá? Caso você não conseguir fazer aí, é só craftar aqui materiais até liberar, tá? A arma aí, caso você não conseguir craftar ela, beleza? Tem que estar no craft aqui de nível 2. Agora vamos aqui craftar o rifle. Vai demorar 20 segundos, beleza? Nem algumas outras armas, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Vamos clicar aqui pra gente ver o personagem. As habilidades aqui, tá vendo? Você vai ter que estar com essa habilidade no nível 2. Pra estar podendo conseguir fabricar a arma aí, beleza? Vamos lá, já conseguimos aqui, foi concluído. Agora tá pedindo pra gente poder tá fazendo essa arma aqui, tá? Só que a gente vai precisar de... Dessas coisas aqui, tá? Vamos ver se a gente já consegue, ó. Tem que fabricar isso daqui. Deixa eu ver aqui, precisa de 2. Fabricar 2 aqui, bem fácil. E precisa de welding, welding board. Assim aqui. A gente vai precisar aqui nessa outra... Pancada aqui, tá? A gente vai fazer... Aqui eu tenho ela. Aqui, ó. Eu não sei quantas que a gente vai precisar. Então, galera, pra poder estar fabricando essa daqui, ó. A gente vai precisar fabricar... É... Farmar muito daquele swing lá, tá? Pode ver que a gente tem aqui. É que eu usei bastante. Agora, pra poder tá fazendo dela, a gente vai ter que pegar aqui, ó. Bastante dele, certo? Deixa eu ver aqui. Quantas que a gente vai precisar pra ir lá farmar um pouco. Beleza, ó. Precisa de... De mais 7 taubas dessa, tá? Então, vou lá farmar um pouquinho e já volto com vocês. E prontinho, galera. Já produzi aqui as taubas, beleza? Craft aí, tá vendo, ó. De nível 3. Então, conforme você vai... Fazendo craft, ele vai liberando... As coisas pra você, tá? Agora, vamos produzir aqui a nossa caixa de munição. Rapidinho mesmo, a produção. Beleza. Vamos pegar ela aqui. Agora, vamos colocar ela aqui, ó. Pra gente já poder... Recarregar essa nossa arma. Certo? Que vai fazer o que lá. Cliquei em comer, não entra pra ela não. Tava com fome, né? Agora a gente vai recarregar a nossa munição aqui. Perfeito? Então, fizemos aqui todos os objetivos. Vamos colocar a arma aqui. Opa. Perfeito. Vamos ver o que tá pedindo aqui pra gente poder tá fazendo. Vamos clicar aqui no manual. Beleza? Beleza, ó. Então, a gente já concluiu essa daqui. Concluímos essa. Craftar outra caixa? Ixi. Vamos ver aqui, ó. O que tá pedindo pra gente poder tá fazendo. A gente precisa craftar outra. Deixa eu clicar aqui. Precisa fazer outra? Ah, não, galera. Depois a gente faz outra caixa. Caraca, não quero que a gente faça duas caixas dessas. Então, a gente vai ter que farmar mais lá, entendeu? Tem que fazer... Quebrar bastante árvore. E fabricar mais uma caixa. Mano, vai ficar todo torto andando aqui com a arma aqui. Mas vamos pegar logo essas recompensas aqui. Ah, e tem a premiação diária que a gente pega, ó. Acabei não pegando aqui, ó. Olha o outro dia que eu fiquei sem lugar. Ó, não dá, não dá. A gente não tem 10 ouros, tá? Pegar todas essas coisas aqui, ó. Beleza? Não pode esquecer disso daqui. Como que é uma conta, digamos, inicial, eu nem entro aqui, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó. Premiações normais. Isso aqui é VIP. Tem vídeo no canal já ensinando como é que faz. Não. Não quero aqui é pra comprar, tá, galera? Eu já comprei esse Ropundi aqui. Tem vídeo no canal mostrando como que funciona, tá? E aqui tem as nossas premiações que a gente ganhou, tá, ó. Só que essa daqui pra craftar, a gente fez aqui também a primeira parte. Vamos pegar tudo. Pega aqui também, tá, ó. Premiações que a gente ganha, tudo mais. Certo? E vamos pegar tudo aqui, ó. Olha o que a gente ganhou aqui. Ah, então a gente... Tá vendo? A gente tem que farmar, só que tem que se atentar aqui, ó. Pode ver que eles deram o recurso aqui pra... Eita, pega. Se atente naquilo. Eu tinha esquecido de pegar as recompensas, tá? Mas mesmo assim, ainda ficou faltando. Vamos ver se a gente fabrica aqui. Agora aí vai dar certo, tá? Tem que fabricar. Esse aqui é facinho de fazer. Ah, então eles já dão o material pra tá fazendo uma caixa. Beleza? Uma caixa, eles já dão o material. Vamos ver se eles deram o material pra tá fazendo mais aqui, ó. Ó, então eles deram sim o material ali, tá? Então você passa ali as missões e clica pra pegar as recompensas, tá? Porque eu não me atentei, fui fazendo logo as missões lá. Mas o farm, essas coisas que a gente farmou, é bom a gente ter bastante, certo? Só que a gente tá ali também, beleza? Agora a gente cumpriu ali o objetivo. Certo? Vamos ver aqui quais são as próximas missões. Certo? Cumprimos tudo aqui. Não esqueça de pegar as recompensas, tá? Ó, a gente pegou fórmula shared e tudo mais. Depois a gente vai abrir essas fórmulas shared, tá? Essas fórmulas shared eu vou fazer um vídeo ensinando como é que funciona aqui, tá? Ó, a gente tá com 25. Também acho que não dá pra abrir nenhum. Não tem nem ouro pra tá abrindo isso aqui. Então guarda, beleza? Então, galera, essas próximas missões aqui eu vou continuar, tá? Já tá pedindo pra gente tá indo lá no novo mapa, tá? Pra gente explorar lá as áreas perigosas. E se você gostou aí, apoia aí essa série no canal. Deixe seu comentário no vídeo. Eita área que eu tô aqui, beleza? Pro YouTube entender aí e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Deixe sua avaliação no vídeo que é muito importante. Não importa. Se, tipo, você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like, tá? Que é muito importante. E eles têm a mesma função que é divulgar o vídeo no YouTube, beleza? Então, brigadão todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço. E fui! E fui!